Chegando agora, maçã fona, ma pegada, Edson, o clone, vem cantar pra vocês agora aí! É isso aí! Vamos nadar o véio aí! Uh! Bonitinho! Fez saudade de Raimundo Paulino e Banda, galera! Uh! Esse é o clã do véio aí! Raimundo Paulino e Banda, saudade! Uh! Tá brincando? Uh! Obrigado, meu amigo Gilson! Obrigado, Gilson! Uh! Ê, tá roçando e vai! Eu saí da minha terra e hoje eu estou por aqui! Na cidade de Imperatriz, com meu bom amigo Catuí Me deu saudade, eu não sou, mas pra mim eu voltarei Ó meu velho Piauí Segura a galera ali, vai Eu estava desgraçado, foi ele quem me acolheu Me chamou pra sua casa, foi muito bom, foi seu Pode parar muito tempo, mas ficou nesse momento Seu amigo sou eu Vai, segura a galera, vai Eita barradinha Sacode aí que eu quero ver a galera, concluindo o Paulo e não vai Tá brincando? Fá maior Olha aí que cidade tão bela, esperando por você Carolina tem tanta beleza, tem tudo que tem E o povo que mora nela tem que ter grande cidade Ande pode ir pelo amor de Deus, mas não posso ver se tem Segura a linha Vou mandar um corte a prazo com a gente de satisfação Para o prefeito da cidade de Carolina, porém E pra todos os variadores, ofereça esse baião E pra essas morenas bonitas, eu mando um afeto de mão Olha aí que cidade tão bela, esperando por você Carolina tem tanta beleza, tem tudo que tem E o povo que mora nela tem que ter grande prazer Ande pode ir pelo mundo inteiro, mas não posso ver se tem E o povo que mora nela tem que ter grande prazer Já comprei com a minha filha Chegou desde a saudade, a verdade não deixe Capitão que mais cresce, tô doente não deixe É a nossa certeza É isso aí, é de Raimundo Paulino e banda galera Ah! Ah! Uuuuuh! Agora vai ser de velho Eita, bonitinho E na ponta do meu Eu quero ver o meu terreno Eu vou correndo um pequeno chão E o tamponheiro, a caneta Eu não sei mulher, só tô no meio do salão Agora vai ser de velho Eita, lixa, estenda Vamos lembrar do tumir aqui, gente Que é muito bom também Eita, bonitinho Essa é a nova música que Paulino deixou pra nós Eu saí da minha terra Pra cumprir o meu destino Porque eu vivo nessa terra Tendo tempo de bebida Agora é melhor uma história Pra Deus eu vivo pedindo Só vou bem, moleque Que faz eu voltar aqui Mas eu vou embora A zona do Piauí Só vou bem, moleque Que faz eu voltar aqui Mas eu vou embora A zona do Piauí Que faz eu voltar aqui Mas eu vou embora A zona do Piauí Mas eu vou embora Mas eu vou embora A zona do Piauí Pega fogo, barraria Essa é a pizarra da barraria A zona do Piauí